fala aí pessoal tudo bem beleza aqui que alguém fala é silas davi e veja só vocês vão ver e como é que se toca a musiquinha de lindo ex toca aí meu irmão e tá ia E aí E aí E aí E aí então achou achou muito bonito com vocês que é que eu vim de novo então veja E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então gostou então então veja só se você está e está querendo tocar música música de lindo ex pede para alguém ajuda então gostou do vídeo inscreve aí no meu canal clica aí no Sininho e no meu canal sobre Silas Davi e falou até a próxima e tchau pessoal foi